Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, canal do Giovanni Rezende, canal de viagens, canal onde eu compartilho as viagens que eu faço pelo Brasil. E hoje nós estamos em Bacabal, no Maranhão, aqui no Hotel Home. Eu posso dizer que eu considero até agora um dos melhores hotéis aqui de Bacabal. Qualidade, serviço, atendimento, infraestrutura, qualidade no sono, quarto, tudo. Tudo aqui é legal, inclusive a decoração do hotel que vocês viram no vídeo anterior. Aqui é tudo muito legal. Bom, estou saindo, vamos viajar até Imperatriz, no Maranhão, que eu considero a segunda maior cidade do Maranhão em questão de relevância em Imperatriz, depois São Luís. Quem está ouvindo e mora no Maranhão, me corrija se eu estiver errado, deixe nos comentários. E, bom, já organizei as minhas coisas, a bagagem já está toda organizada. Separei tudo aqui no carrinho, consegui esse carrinho debaixo da escada, muito bom. Fazer aquele double check, aquele checagem final, não esqueci nada. Tudo certo, o lençol aqui, tudo certinho. O sabonetinho do banheiro eu peguei. Os controles todos aqui, né? Controles. Legal. Geladeira. Ontem, a geladeira, eu não olhei, mas ela está abastecida. Então, aqui, ó, tem duas garrafas de Heineken, mais três cristal água mineral, suquinho, mescau, coco, água de coco, Gatorade e duas Coca-Cola. Bom, aqui tudo é pago, tá? Tudo isso aqui é pago. E, assim, não faço isso. Provavelmente o cardápio está aqui, ó. Não é? Isso aqui, isso aqui deve ser o cardápio. Ah, achei um informativo de A a Z. Tá? Isso aqui também estava em cima do frigobalho, eu tirei para usar o computador, para eu trabalhar em pé. Não sei que o tempo sentado, também é pago, viu? Tudo isso aqui é pago. Esse copo aqui. Esse copo não, esse copo você pode usar. Isso aqui é para usar, vamos tomar as bebidas. Tem hotéis em que... Existem alguns hotéis em que você pode ter acesso à água e à cortesia, só que geralmente não eles deixam em cima no balcão ou eles deixam na geladeira. São dois copinhos, geralmente, um copinho. Aí é cortesia. Tem alguns hotéis que dão balinha, chocolatinho, tal. Acho que eu já mostrei para vocês lá em Petrópolis que tinha. E tinha um hotel que ele servia, que ele servia não, que ele deixava de cortesia docinho. Bom, isso é tudo, então. Aqui está tudo certo, na TV aqui também está tudo certo. TV Smart, muito boa. Ontem fiquei assistindo no YouTube. Aqui gostei também desse armário, está tudo certo, não tem mais nada aqui. Bom, vamos lá para o café, então. Eu vou deixar a minha bagagem aqui, porque eu acho que não tem elevador, porque eu estou no térreo. Eu preciso chegar, na verdade, eu estou meio que no... É, seria o primeiro andar, na verdade. E acho que não tem elevador. Eu vou descobrir. Bom, e está tudo certo. Agora o café é a cerveja, seis e meia, vamos segurar para o café. E tentar chegar primeiro, né? Antes que todo mundo chegue. Bom, é isso. Porque o hotel está cheio. E já começaram a andar aqui no corredor. Bom, é isso. 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 Tchau, tchau Terminei o café, bora Vambora Acho que eu não esqueci nada na mesa Não, não esqueci nada Se eu esqueci alguma coisa na mesa Não esqueci nada Agora escovar o dente E ir na estrada O café é muito bom Vocês viram, né? O café é bem completo Aqui o café é muito bom Agora é para colocar as malas no carro E ir para Imperatriz do Maranhão Compartilho com vocês Todo o trajeto Bom, é isso Agora é levar as malas para o carro E dar um acionamento Então tchau E até Até Imperatriz Tchau Bom, é isso Todos do canal Já fiz o check-out Já entreguei meu cartão Agora estou aqui Saí Daqui a pouco vou abastecendo aquele posto ali Aproveitar que dá para passear sempre o aplicativo Ganhando cashback E agora estou indo para o estacionamento Então Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui Deixe seu like Compartilhe Divulgue Para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas E Tchau E até Imperatriz do Maranhão Viagem de 6 horas Vamos chegar lá por volta de meio dia Uma hora, duas horas da tarde Tchau Você chegará ao seu destino a 1422 Deixe seu like 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá a todos do canal, canal do Giovanni Rezende, canal de viagens, canal onde eu compartilho as viagens que eu faço pelo Brasil, e cheguei aqui em Imperatriz, no Maranhão, estou no Stay-in Hotel, aparentemente é muito bom, da entrada, vamos ver lá no quarto, estou aqui no estacionamento, já estacionei o carro, vai ficar aqui guardadinho, passar o final de semana aqui nesse hotel, então vamos entrar lá e ver como é que é lá dentro, o quarto e tudo mais, vamos lá, vamos lá. E as minhas bagagens, as coisas. Olha, essa aqui está funcionando, abriu. Pronto, estou no, vou andar aqui estou. Pô, droga, acho que estou no terceiro. Ah, não sei onde eu estou, peraí. Amigo, qual é o quarto que eu estou mesmo? Quarto, você lembra? Qual é o quarto que eu estou mesmo? Você se lembra? É que, acho que não está anotado aqui, Giovanni, é que eu esqueci. 313, beleza, obrigado. Cabeção, esqueceu o meu quarto. Olha aí. Acontece. Eu também não estou com a cabeça muito boa não, depois de um dia longo de trabalho. Bom, vocês não reparem que, assim, como vou passar o final de semana, eu trago tudo para o quarto, inclusive para limpar, né? Eu vou explicar tudo isso aqui mais tarde. Pontos de limpeza, plástico bolha que é para embalar as coisas que eu tenho que enviar, que é da empresa mesmo. 313. Ah, está lá no fundo. 313. 313. Aqui. Vamos ver? Fica o quarto. Então, vamos lá, vamos ver o quarto. Trouxe todas as minhas coisas para cá. Esse apartamento, ele tem pia fora do banheiro, que até é melhor, é mais prático. Um espelho grande. Vamos colocar minhas coisas para cá. Depois eu vou arrumar direitinho e eu mostro para vocês. Banheiro, banheiro bem de boa, tranquilo, normal, nada de novo. Cama, também cama de boa, normal, tranquilo também. A parede um pouquinho sujinha aqui. Mas tudo bem. Ar-condicionado, TV, tranquilo. Um armarinho. Mais de uma bancada para trabalho. Um lobo aqui um pouco desgastado, mas está aí tudo bem. Uma vista aqui da cidade. Um pouquinho. Esses pátios aqui devem ser estacionamento de locadora de veículos. Aquela locadora azul, né? Vocês já sabem qual que é. Bom, frigobar. Frigobar desabastecido. Esses dois copos é para uso. Se você comprar uma bebida, alguma coisa, você pode usar. E é isso. Não tem muita coisa aqui não, né? Um quarto bem simplão mesmo, mas está ótimo. Está ótimo passar o final de semana. Está tranquilo. Bom, eu trouxe todas as minhas coisas de trabalho, porque depois ainda tenho que fazer coisas, adiantar coisas do meu trabalho. Logo retorno para casa para folga. Então eu já adianto algumas coisas. Eu trouxe aquele produto de limpeza ali. Ali é um veja sabor limão. Porque eu gosto de passar em cima da bancada para trabalhar. Porque, enfim, né? Eu não sei se limparam direitinho e tal. Então eu passo para dar uma limpeza. Então é isso, gente. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gosta do conteúdo, deixa comentário, críticas, sugestões. Deixe seu like, divulgue, compartilhe para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas que também gostam de viajar. E, bom, vou passar o final de semana aqui. Vou registrando algumas coisas lá no Shorts, no canal também. E na segunda-feira eu estou pensando ainda para onde a gente vai. Então se vai para... A gente provavelmente vai viajar pelo Maranhão. Mas eu ainda vou pensar no roteiro. Então, tchau e obrigado. E deixo vocês com... Aqui no Discord ele não tem nada. Deixo vocês com o cartão do hotel. Tchau. É, agora eu vou ter que baixar para parar de filmar. Bom, tchau.